Economia, por Gilson Schwartz Professor, qual o tema da coluna hoje? Volto nesta semana à relação entre violência, guerra, terror e criação de ideologia a partir de imagens. Em suma, a relação entre imagem e valores, como verdade, justiça e humanidade. Após um mês de enfrentamento dos grupos terroristas Hamas e Jihad Islâmica em Gaza por uma coalizão ocidental de apoio ao direito de existência e de autodefesa de Israel e mesmo depois do desmascaramento das fake news em torno do suposto bombardeio de uma área externa de um hospital por um míssil israelense continua com toda a força a guerra de imagens e a exploração de ícones enraizados no imaginário popular há séculos sobre o ser judeu e mais recentemente sobre ser sionista ou pura e simplesmente israelense. Conceitos e eventos históricos que tradicionalmente tornaram-se ícones da história judaica passam por processos de desconstrução e ressignificação, tais como holocausto, genocídio e limpeza étnica. Mas um dos aspectos mais preocupantes e inomináveis dessa imensa e desvairada transsignificação dos ícones em seus contrários ou simplesmente gerando novos negacionismos e formas deturpadas de representar a violência do terror de modo a legitimá-la é o fato agora indiscutível de que essa perversão dos valores humanitários tem acontecido com muito estardalhaço, gerando perplexidade entre grupos e indivíduos historicamente vinculados ao espectro político da esquerda, dos defensores de direitos humanos e mesmo entre pacifistas e outros intelectuais que costumavam andar juntos imponhando as mesmas bandeiras. Um viés que já era percebido em manifestações como os gilejonos, coletes amarelos na França, aparece também em campos universitários nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. Professor, e o antissemitismo? Como se apresenta nessa realidade? O antissemitismo, praticamente um ato de fé entre setores de direita e extrema-direita, parece hoje mais estridente e incompreensível entre pacifistas e esquerdistas. Em muitos casos, o holocausto é apontado como uma espécie de desculpa surrada para criar novas gerações de judeus racistas. É como se o nazismo tivesse passado por uma metamorfose kafkiana para assumir as feições do próprio judaísmo, do sionismo ou do direito à cidadania israelense, país que continua democrático, ainda que mais uma vez em guerra. Essa economia do antissemitismo parece encontrar sua imagem invertida, mas ainda assim espelhada, nos setores de direita e extrema-direita, que ao mesmo tempo trabalham incessantemente para configurar o islamismo como barbárie, terror e irracionalidade. Nem mesmo o fato evidente de que uma nova ordem aliada aos interesses dos Estados Unidos no Oriente Médio está em gestação, impede a xenofobia e a islamofobia de prosperar nos países ocidentais dominados por políticos mais à direita. A guerra de ícones não é novidade, mas é uma radicalização do que se manifestou nos últimos anos como guerra cultural, parte integrante do chamado soft power, ou seja, estratégias de dominação organizadas em torno de ideologias, ações culturais e glamorização de estilos de vida, do American Way of Life ao identitarismo. A intensidade dessas polarizações icônicas é ainda maior por conta da aceleração digital e expressa com tradições profundas e insanáveis. Por exemplo, pessoas de esquerda, praticamente perdoando atos terroristas, embora grupos como Hamas, Jihad Islâmica, ISIS e Talibã sejam ditatoriais, ignorem os direitos humanos e o Estado de Direito, executem a homofobia com fervor fundamentalista e religioso e preguem a eliminação física de todos os indivíduos considerados hereges, impuros ou devassos. Haverá saídas criativas para essa barbárie cultural cultivada tanto à esquerda quanto à direita? Essa é a grande questão do século XXI. No entanto, como já aprendemos no século XX, ela não encontra resposta em atos de terrorismo, barbárie e ódio fundamentalista. A gente volta daqui a 15 dias comentando tendências de economia política e tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouviu o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz.